Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, e mostrar uma coisa que chegou nova pro meu carro É, cara, eu tava muito ansioso pra ele chegar porque é basicamente o que falta pra gente conseguir montar a frente inteira do meu Onix É, igual a do Onix RS Cara, é assim, é uma coisa que na constitucionária sai muito caro, R$2.700 tá saindo cada farol desse na constitucionária E assim, eu realmente não sei como que vai ser instalar Eu sei que dá pra instalar porque eu já vi instalarem, tipo, aqui no Brasil já fizeram isso e tudo mais Já vi a galera instalando esse farol, mas eu não sei como é que faz A gente vai ter que abrir, vamos desmontar e tudo mais E vamos ver como é que vai ser a instalação disso mais pra frente quando a gente for arrancar toda a parte da frente do carro O farol chegou, quero abrir com vocês, quero mostrar pra vocês Eu não tô guardando, já faz uns 3 dias no Porta Mala esperando essa chance pra gente abrir junto o que chegou do carro E é o seguinte, esse farol aqui, ele não vem com projetor, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, ele não vem com projetor, ele vem com a seta aqui, essa aqui é a luz diurna, né E esse aqui é o farol normal Aí ele, é luz alta e baixa nesse mesmo lugar aqui Aí o que acontece, dá pra fazer, eu já vi fazendo na internet Pintar toda essa parte aqui de preto e colocar um projetor aqui Fica legal também, tipo assim, já dá outra cara pro carro Mas o farol do Premier é mais bonito, fica mais bonito, querendo ou não, deixa o carro mais tesão aí O que eu posso vir a fazer mais pra frente É talvez até transformar esse farol aqui num farol com projetor E fazer um sorteio pra galera dos Onix aí Por que dos Onix? Porque é uma coisa bem legal Esse farol aqui é muito bonito, fica bonito com projetor Já vim fazer, tem um cara aí no Instagram que eu vi o farol dele feito Mas eu quero colocar os dois faróis do Premier Pra dar uma diferenciada Porque, pô, vai ser o primeiro Onix manual do Brasil Todo transformado num Onix RS Porque o RS vai vir pra cá Mas a gente não sabe quando A gente não sabe se vai vir com câmbio manual ou não E a gente não sabe se o carro, tipo, é quase certeza que vai vir com motor 1.0 Pode ser que ele venha com motor 1.2 Mas, assim, é especulação e tal A maioria fala que não vai vir Porque lá na Venezuela, na Colômbia, não, Colômbia Veio com motor 1.0 normal E ele veio com canela seca, assim Tipo, não tem carregador de indução, não tem chave presencial Então, esse carro aqui é bem mais completo que o Onix RS Em questão de acessórios internos Só acessórios internos em questão de farol Essas coisas em que o Onix RS é mais completo E aí, estamos fazendo um mistozão, assim Pra ver o que fica legal Se inscrevam no canal aí Deixa aquele like pra gente Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Sempre procuro coisa diferente Sempre estou atrás de coisa nova E o Opalão louco ali, ó Estou com os amigos aqui A gente veio gravar uns vídeos E aí eu vou gravar esse Opalão Mas depois esse Opalão é louco E aí vamos abrir o farol aqui Galera, esse farol Eu paguei muito barato nele Eu achei ele no Mercado Livre Pra vender Por... Cara, acho que foi... Eu paguei uns 550 reais nesse farol aqui Aí eu comprei um Ó, tá até na caixa da Fiat Eu comprei um dele Deixa eu tirar a etiqueta aqui da... Tem meu endereço Tá no arrancado aqui E aí... Não dá Calma lá Já, já, vocês É... Eu comprei um Paguei 550 reais nesse daqui E aí ele vem com nota fiscal Tudo certinho Então tipo assim Não é roubado Nem nada assim Porque a galera é maldosa Já vieram falar isso aí no outro vídeo Mas não Você compra no Mercado Livre Você exige nota fiscal e tudo mais Pra ter certeza que você não comprou um produto roubado Pra você não ter nenhum problema aí Só que isso aqui é tipo assim O que o cara me falou Porque eu perguntei pra ele se ele tinha o outro lado Ele falou Não, cara Peguei num carro batido E aí pegou só... Só tinha esse lado O outro lado do carro tava batido Então não tinha o farol Por isso que sobrou só esse lado aqui E aí vai ser um farol igual esse Eu quero deixar a frente Bem parecido com esse carro aqui É um Onix Premier Esse daqui Tem o DRL Só que eu vou colocar a grade do RS já Que dá outra cara no carro E vou pintar ela inteiro de Black Piano Essa aqui tá pintada de Black Piano Olha que massa Ficou bem legal Eu teria pintado esses cromados aqui De Black Piano também Mas o dono não quis Ó, os caras curiosos Já querendo saber o que é aqui Né, velho É, cara Nossa, os caras enrolaram com fita crepe, velho Ui Cê é louco Faltou fita pros caras lá na hora de embalar esse negócio Nossa Nossa, olha isso aqui, velho Cê é louco Ó, mas vem muito bem embalado, hein Tá lá, é Nossa, tá sujo pra caramba esse negócio Não vou nem colocar ele no meu porta-malte Calma aí, ó Tem Que isso Ó, os caras mandaram as canetas Top pra vocês Ô, velho Demorou Se não precisarem, hein Nossa, dá pro jopa Porque ele é bancário Mano, o cara tava fazendo funilaria num carro E tava embalando esse troço Porque, meu Deus do céu Tá cheio de... É, até com fita de funileiro, né Porque esse aqui é fita de funileiro Não consigo abrir Alguém segura a câmera aí pra nós Aê, agora sim Compramos carro acidentado Compramos carro acidentado Já vende o seu, Davi Filha da puta Tava falando pra gurizada Tinha uma ideia Fazer... Pegar essa minha lanterna original aí A galera queria que eu fizesse projetor nela Fazer o projetor e sortear pra galera Ah, é uma boa Ia ser massa Como que faz, né? Como faz projetor? É Você com o projetor, aí você pinta toda aquela parte cromada dele de preto E instala o projetor ali Ah, tá... Aí como que instala propriamente dito Eu não sei Vai chegar o meu projetor agora do Up E aí eu vou filmar Olha como é que faz E aí tipo, por que é importante abrir certinho Pra dar uma olhada no... Porque eu podia deixar ele fechadinho E só abrir o dia que for se instalar, né? Só que... E se tiver alguma parte riscada Alguma trava quebrada Alguma coisa assim No mercado a gente tem uma semana Uma semana ou um mês pra devolver? Acho que é uma semana pra devolver É bom você... É bom você abrir certinho Ó Trava zera É, esses carros não tem muito tempo, né? Então do mais velho possível o carro, sei lá, tem tipo... No máximo... Nem um ano não tem Caralho, velho, é plástico, hein? Caraca, é grande É grande Quanto foi, mano? 550, velho, é muito barato Caraca A lente tá zerada, a lente Não tem nenhum riscadinho Não tem nada na lente Perfeitinho As travas também, tudo perfeito A única coisa que eu achei estranho É não ter vindo com esse chicote aqui, ó Não sei o que que vai Não sei como é que é o plug do carro lá Como é que é Ó, vamos até dar uma olhada ali Pra ver como é que é o plug Ó, tá vendo? Por causa dessa trava aqui Eu vou ter que desmontar o para-choque Pra conseguir instalar, entendeu? Então, e ó Ele é feito no Brasil Vamos ver, cadê? Cadê o negócio da GM? É aqui, ó O selinho da GM Farol original É, essas coisas assim Eu gosto de comprar o original Eu prefiro comprar... Na verdade, nem sei se isso aqui tem paralelo Não deve ter ainda Vamos ver se vê com as luzes Ó, não veio com a luz Pô, os caras arrancaram a luz, velho É, veio sem lâmpada Não sabia ser É, veio com... Esse aqui o cara tirou E esse aqui o cara deixou Então a luz de alta eu vou poder usar Não sei se a minha, acho que a minha não cabe Que nem a pau Mas de qualquer jeito a gente ia trocar A luz de alta talvez não Porque não vira ficar colocando LED na luz de alta Mas na luz de baixa Essa luz aqui do projetor eu vou trocar Porque eu quero colocar uma luz branca Não quero ficar com aquela luz amarela Porque tipo, o carro inteiro vai ficar branco Só essa luz aqui vai ficar amarela Vai ficar estranho Vamos olhar ele no carro Vamos ver como é que é o plugue lá Machuquei todas as mãos Não consegui tirar Mas É... Ele é um pluguezinho meio chato de arrancar Ele fica bem ali, ó É um troço que eu não recomendo fazer em casa Tipo, tentar arrancar os faróis Tá lá em casa Só que o plugue é igual Tipo assim É... O plugue ali de colocar um... Que vai tirar do farol e colocar no outro É igual Eu achei que fosse ser diferente Porque é um plugue pro farol inteiro Vocês viram aqui, ó É uma... É um plugue só que comanda o farol inteiro Esse aqui, ó E aí eu falei Ah, bicho Provavelmente isso aqui deve ser... Deve ser separado, né Tipo... É... Esse aí deve ser assim Porque o farol tem projetor e tal Mas não O original também é assim Então vocês viram que A lanterna foi bem plug and play Essa lanterna aqui também é do... É... Pra quem não viu os outros vídeos Essa lanterna também é do Premiere, ó Vou... Ó, meu carro tem câmbio manual Olha lá O carro tem câmbio manual Então é o mais básico Não, não vem com isso aqui Dá pra aí eu girei o negócio errado Olha lá, ó As lanternas de LED eu instalei E assim Como que eu instalei elas? Eu peguei... É só tirar esses dois parafusos E tirar ela daqui É muito fácil Muito fácil mesmo Instalar e desconectar uma E conectar a outra A única diferença que dá dessa Pra uma original É que quando eu piso no freio Essa barra de LED aqui apaga Então a gente vai ter que ver O que vai acontecer com o farol Porque provavelmente Alguma coisa vai ser diferente Alguma coisa no farol Vai funcionar diferente Do que funciona no Premiere E a gente vai ver E vamos adaptando as coisas Porque... Ó O Premiere A luz baixa dele é aqui A luz alta é aqui E a seta é aqui É, pode ser... Cara, pior que pode ser Que fique perfeito Porque eu liguei na loja Que os caras Instalaram essas lanternas E eles falaram Que é 250 reais pra instalar Ô, você que é funileiro 250 pila o cara Qual pra instalar Esses farol lá em São Paulo Provavelmente é só Uma mão de obra de desmontar O para-choque E montar os farol, né? Sim É Só isso na verdade Não deve ter adaptação Então, deve ser só plugar Porque o cara não ia cobrar 250 Pra ter que adaptar um chicote ainda Ia dar mais trampo É Então... É, vamos ver Agora eu tô curioso pra saber O Premiere A gente também não sabe Como é que é o plug ali e tudo mais O Premiere eu também acho Que deve ter alguma adaptação Eu comprei os DRL original Também do carro Por isso que eu tô falando Que a frente inteira do carro Vai ser tipo Vai ser tudo originalzinho Bonitinho E tudo igualzinho ao RS Porque vai ser a grade do RS Os DRL que vem no RS E o farol Todos originais Esse risco aqui, cara Esse aqui é um risco Que eu fiz no meu farol Esse aqui Eu bati num passarinho Não dá pra ver direito Deixa eu focar Aí, ó Tá vendo Mó dó, cara Mas acho que isso aqui Com polimento Com polimento Deve sair bem Não dá uma lixada no farol E polir Acho que sai bem Vai ficar bonito É... Então Aí a gente vai trocar Todas essas partes Colocar todas as partes Peças originais do carro E é por isso que eu acho Que vai ficar bem completo, sabe Porque Vai ter o farol original O DRL tem paralelo E o DRL paralelo Eu sei que é só Pro gameplay Que vem com manualzinho e tal Mas é bem fácil de instalar Os paralelos E eles são mais baratos também Só que eu encontrei Eu comprei todas as peças usadas As duas lanternas Eu comprei usadas Paguei R$260 E R$470 Nas duas lanternas Nos faróis Eu paguei R$551 E no outro Eu paguei R$800 Alô, como você comprou Como você comprou as peças Como você pagou esse preço Tudo mercado livre Galera É... Ah, é roubado Não, não é Pede nota fiscal Pronto Acabou Não tem De auto peça Que confiável Que vai ser de... Pegou Ah, pega de concessionária Pega dos lugares assim Que tipo assim Que... Ah, bateu o carro Sobrou as peças E eles vão pegando Essas partes Compra... Compra média monta E desmonta Então... Tudo isso aí Varia Da onde eles tiram Da onde vem a fonte Isso daí Mas o importante é que Não seja peça roubada Porque... Pô, a gente não quer alimentar O mercado de roubo de carro Por aí, né? Porque a gente é totalmente... Ninguém quer que o carro Seja roubado Então... Não compre peça roubada Não vai em desmanche Que não é certificado Essas coisas assim Que é... É foda Mas é isso aí Eu esperava que o meu farol Viesse com a lâmpada A única coisa que eu não gostei Porque... Eu até vou dar uma olhada No anúncio Porque o cara... Pô, o cara não pode pegar Enviar o negócio pra mim Sem a lâmpada E não avisar, né? Lá no negócio Mas se pensar Esse... Eu não achei mais nenhum farol Nesse preço Porque, pô, eu paguei 550 reais nesse farol Então foi bem barato É o outro Tanto que o outro Eu paguei 800 É... Então não dá pra reclamar Muito também Cada um desses na concessionária Como eu falei pra vocês Era 2700 Quando eu comprei o carro Eu quase comprei Esse kit inteiro As duas lanternas Os faróis E os DRL Tudo na concessionária Ia gastar uns 7, 8 mil reais E agora eu gastei Ó, 550 mais 800 1450 Não, 1350 nos faróis Mais 800 nos DRL Então dá... 250 E mais... Em cada lanterna Eu paguei uma Paguei 400 e pouca Ah, já ficou muito grande a conta Aí não dá mais pra fazer de cabeça Mas assim Foi barato As coisas foram Menos da metade do preço Eu consegui montar o kit inteiro Então é só vocês pesquisarem Entra todo dia lá no Mercado Livre Alguma hora Vai aparecer alguém vendendo A peça que você quer Esse carro Cara, tem uma lista de upgrades Muito grandes aí Quem quiser conferir Dá uma olhada na playlist do carro Tem downpipe Tem o chip da Torque One Tem muita coisa de acessório Nesse carro aqui já montado E ele vai ficar completinho Muito, mas muito bonito, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal aí Deixem like pra gente Todo dia eu trago vídeo novo Tô sempre atrás de coisa nova Sempre procuro coisa diferente Se inscrevam aí pra vocês não perderem nada Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau